Quando eu decidi descer pra lá, eu falei assim, caralho, mano, nós vamos resolver essa parada em dois dias. Aí ele já abriu a carta pra nós, falou assim, ó, o seguinte, o Lázaro, eu conheço ele, né, já convivi com o Lázaro, é, sei da expertise de mato, né, que ele tem, ele tem, ele conhece o mato, e eu vou ser bem sincero pra vocês, vocês não vão pegar ele. Um policial veio, correndo em minha direção, o chefe, acho que eu vi um vulto ali, e nós avançamos. Quando a aeronave passou, ele percebeu a nossa presença, como ele viu nós avançando. E ele verbalizou isso com vocês também? Ele verbalizou da mesma forma, e ele pá, 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 abriu fogo, né, ele tava com um PT, né, ele tava com um revólver também, ele já abriu fogo e ficou ali no meio daquelas árvores, e aí nós já aproximamos, né, aproximou ali e tal. Na hora que já, olhando, agora o... É, hoje eu estou ligado diretamente ao governador de estado, né, então na minha função eu sou superintendente de segurança do governador, Ronaldo Caiado. De alguma maneira ou de outra, eu comecei a me cobrar, quando houve a chacina, né, da família Vidal ali, e no sétimo dia eu falei pro... Eu cheguei no governador e pedi autorização, né, o governador falou assim, vai lá e vença. Então, no nono dia, né, de operação eu desci. Chegando lá, no nono dia foi quando deu a última ERB, né, estação rádio básica, pra quem não conhece aí, fui pegar o sinal do celular dele, então tinha um raio ali, onde ele poderia estar. E eu cheguei por um lado, e nós fomos de caque, não fomos de preto, né, tanto é que tem nas imagens, né, nós fomos de caque, e como a aeronave do governador estava lá, eu pedi o apoio, porque a gente entrou por um lado do mato, não dava acesso ao local, que as equipes já estavam posicionadas, porque já tinha tido essa ERB. Eu pedi apoio da aeronave e dividi a equipe em duas, e deixei uma já em algum ponto estratégico no local da ERB, e comecei a sobrevoar o mato, né, a área desse mato lá onde tinha andado essa ERB. E eu fiquei sobrevoando até próximo ao cair da noite mesmo. Caralho, mano, pensa no frio. Em determinado momento a aeronave já não podia voar mais, né, eu pensei assim, vamos pousar aqui, você me deixa aqui, e segue seu caminho aqui que nós vamos seguir o nosso. Então esse ponto aqui é o ponto da ERB, nós vamos partir desse ponto. E nesse ponto em específico que eles nos deixou, foi realmente onde eu, quando eu entrei dentro do rio, com a equipe, logo já uns 100 metros à frente eu já peguei já algumas passadas dele, né, que com a expertise, né, de ocorrência de banco, quando você vai pegando ocorrência que é dentro do mato, tem vários fatores, né, que são observados, mato quebrado, né, direção que o mato quebrou, se o tempo que a folha caiu, tem até essas paradas todas aí que você vai fazendo a leitura. Então, como o local não estava contaminado, né, que os policiais não haviam chegado até aquele ponto, então de imediato a gente já percebeu que haviam as passadas no rio, né, que esse rio que ligava ali águas lindas, ligava ali as cidades, né, ele era um rio que, ele dava água até aqui em determinado momento, mas na maioria das vezes era só na canela e sempre em alguma margem tinha uma areia, tinha uma situação assim ou outra e tal. E pá, nós caímos pra dentro, pai, caímos pra dentro e tal, e aí foi o primeiro dia de desgraça pra nós, né, porque o frio foi do caralho, nós passamos a noite, né, numa campana à margem do rio, né, porque nós tínhamos percebido que ele havia passado por aquele local. Que poderia estar próximo. É, e o frio era tanto, cara, que você pegava, você não conseguia segurar a pistola na mão. Então, eu pegava, nós estávamos com os fuzis, né, então, e o que que acontece? O tal do rotanzeiro, ele é meio despojado com ocorrência, né. Quando eu decidi descer pra lá, eu falei assim, caralho, mano, nós vamos resolver essa parada em dois dias. Agora eu cheguei, né, nossa equipe tá... A galera derrotar, né, viu o rai, caralho. Tô no terreno, pô. Pô, você defende sua bandeira, né, você fala assim, agora tá comigo, né. É. Era por volta de aproximadamente duas, três horas da manhã. Pra melhorar pra nós, uma queixada, uma manada de queixada passou perto de nós. Aqueles porcos, né, você escuta o marxigando de longe. E as árvores eram tudo grandes, pai. Agora imagina, você subir em árvore. Vai subir em árvore, queixada vem pra cima e é comer nós. Eu falei, ó, nós trocando tiro com os porcos. Aí a mídia não tinha o que falar, ia chegar a notícia. Fala aí, cara. Policiais de rotanzeiro, ó, continua com o porco achando que é o lado. Ela já ia dar uma bosta do caralho. Ia ser essa manchete. Puta que pariu. E eu pensei, fala, caralho, se nós tivéssemos trocar tiro com esse porco aqui, irmão. E os bichos, tinha que soltar os bichos pra os bichos comer, né. Então foi virando ali um The Walking Dead ali. Uma parada meia maluca ali. Não, os meninos voltaram. Falei, chefe, tem um menino ali que é caçador e parece que até conhece o Lázaro e tal, e conhece a região. Tá. Pegamos e fomos lá. Cheguei lá, conversei com ele, falou, se prontificou na hora, né. Falou assim, não, eu tô com vocês aí. Vocês só me dão o tempo aí de eu largar a minha família ali, na casa da minha sogra, e eu tô retornando aí pra ajudar vocês. Falei, beleza, então. Aí ele já abriu a carta pra nós. Falou assim, ó, o seguinte. O Lázaro, eu conheço ele, né, já convivi com o Lázaro, sei da expertise de mato, né, que ele tem, ele conhece o mato. E eu vou ser bem sincero pra vocês, vocês não vão pegar ele. Eu falei, fila da puta, né. Ele realmente, ele simulava direções, né. Ele dava uma caminhada por uma direção, retornava, saía da mata e voltava por outra direção, ao mesmo tempo que ele simulava a própria pisada, ele andava com um determinado tipo de sapato, depois retirava o sapato, colocava só como se fosse um sapato de pano por baixo ali, simulava outra direção. Ele, tanto é que, antes de nós enxergarmos, né, ele teve a questão daquela família refém, né, onde os policiais da PM2 trocou tiro com ele, e até pra preservar a vida dos reféns, né, um policial foi atirado no rosto, né, ali no início da operação ainda. Ele falava, né, pras vítimas ali, não pisar na areia, não fazer isso, não fazer aquilo. Então, ele já dava a indicação que ele não ia deixar os rastros. Pra não deixar o rastro. Pra não deixar os rastros dele, né. Nós começamos, eram as oito horas da manhã, e fomos até por volta das quatro horas da tarde com ele andando no mato, e ele mostrando pontos, onde o Lázaro trabalhou nessa casa, nessa casa aqui ele morou com o pai dele, pá. Ele meio que foi direcionando os locais, saca? Irmão, e nesse momento aí já tava em quatro, cinco dias, né? Já tava em quatro, cinco dias, já. Quatro, cinco dias, e vocês foram preparados pra ficar dois? Achando que... Nós já tínhamos se fodido já, né? Já tava fodido. Já tava fodidaço. E já chegava a notícia que não seria fácil achar, né? E o cara falou, ó, eu vou ajudar, mas vai ser difícil. Não, ele deu a certeza pra nós que nós não íamos achar. Ele, antes desse fato da família, ele fez a maior covardia, inclusive, até militar, né, esse sujeito. E tem os relatos que eu trago também no livro, é pra acabar, cara. Ele chegou na casa, tirou, deu três tiros no pai do cara, deu dois tiros no cara, deu um tiro no amigo desse sujeito, desse militar. Pegou a mãe, obrigou a fazer comida, né? Ao tempo todinho, botava dois revólveres na boca do cara e falava pra ele que ia matar ele, porque ele tinha que matar ele, porque senão ele ia atrás dele, né? E aí, né, nós chegamos num pico de um morro e eu já tava pensando assim, foi, caralho, se der merda aqui agora... Se não, nós tava sem água, sem comida, todo mundo já tava indo na missão, já. O negro já tinha rolado pelo caminho, que eu já tinha parado duas vezes, já, pra segurar a pressão do polícia, que o polícia já tava batendo, já, caçuleta, já. Aí nós chegamos num pico do morro, eu falei assim, cara, deixa eu chegar num pico do morro e vou pedir apoio aéreo, né? Que aí nós vamos pedir apoio aéreo e, tipo, vamos pra cidade, a gente reabastece e depois nós voltamos pro mato. Porque em nenhum momento eu pensei em sair do mato, né? Aí, mano, quando nós chegamos no pico, a hora que nós olhamos pra baixo, dois malucos lá embaixo. Na fazenda, na porta de uma casa. E aí eu pensei, caralho, velho, é o Lázaro. O Lázaro deve ter rendido aquele doido ali. E polícia é foda, mano. Porque quando você... Você pode tá com sono, com uma energia zero. Quando você vê o ladrão, revigora. A energia vem na hora, é como se você tomasse um Red Bull desse aqui. Vários desses. Pelo nariz, né? Tá, e eu paro, aí todo mundo visualizou e a gente foi avançando de uma maneira que não fosse percebido, né? A hora que eles ganharam, nós tínhamos em cima. Aí já parou, tá, polícia. Aí eu já olhei na cara de um, falei, puta que pariu, não é o Lázaro. Olhei na cara do também, não é o Lázaro. Eu falei, e aí, o que vocês tão fazendo aqui, bicho? Deu alguém dead aqui, ninguém aqui nessa parada aqui. Todo mundo já abandonou a porra toda, que só tem nós aqui. O que vocês tão fazendo aqui? Não, que nós tão vindo aqui cuidar dos animais. Só que aqui o filho vem com medo e tal. A gente fica no máximo 15 minutos aqui e pega descendo. Eu falei, o Lázaro vai pegar vocês aí, cara. Vocês ficam dando mole aí. Solta esses bichos aí, não volta aqui não, mano. Os relatos, né? Até das vítimas, né? No momento que o Lázaro abordava, ele começava a falar algumas coisas, né? E, dentre elas, é a paciência que ele tinha, né? De permanecer no local observando, né? Ele ficava seis horas observando a vítima antes de atacar. Em determinado local, nesse local mesmo aí que ele atirou nesse pessoal, ele fala, né? Que ele tava lá desde tal horário, que viu tal fazendo isso, viu Y fazendo aquilo, e que depois chegou a... entendeu? Sim. Então, são fatos que realmente ele tinha esse ânimos de... Nekande, né? O ânimos de matar, né? Ele observava e usava aquilo ali contra as vítimas depois. E também os doutos conhecedores de... Não conhecedores de segurança pública, mas tava opinando sobre segurança pública, que nunca pisou no mato, nunca foi atrás de um ladrão, nunca trocou tiro com ninguém, tava falando que a polícia tava demorando. Entra lá no mato, vai caçar o bicho, né? Entra lá no mato, vai ver como é que é a realidade, né? Pra falar. Acho que, pra você falar algo, você tem que ter conhecimento de causa, né? Então, a gente tava lá. E aí... E quando falam mato, cara, parece que é aquele matinho que a gente vê, quando... É montanha... É morro, sobe morro, desce morro. Não é mato, reto, tranquilo. É a parada lá daquelas lagoas... Mata fechada. Que você entra, que você pisa na lama, você baixa até a canela, e do nada você tá indo embora. Você cai com o fuzil e a porra toda. Então, era isso aí. A gente vivenciando isso aí toda hora. O rapaz que estava nos acompanhando deu outros pontos que o Lázaro poderia estar. E aí, onde que eu falo que... Que Deus teve presente conosco a todo momento que... O Lázaro, inclusive, no evento lá que o caseiro foi preso, no local onde que ele tava dormindo, né? Foi encontrado um fio desencapado passando de um lado pro outro. Esse fio desencapado tava ligado na tomada. O objetivo era o quê? Pegar uma polícia que passasse ali, né? Tá. E aí nós fomos fazer uma conduta de patrulha numa residência próxima, onde o Lázaro havia feito... Ele havia morado com o pai dele nessa residência, anos atrás. E quando a gente foi aproximando dessa residência, eu já percebi um som alto. Um som lá em cima. Eu falei, porra, tá tendo maior festão aqui, hein? João, do nada. Alguma coisa tá errada. No meio do mato. Deu a quem dead. Não tem ninguém na porra desse mato. Todo mundo com medo do cara. Todo mundo com medo do cara. Nico fazendo festa, mano. Tá errado. Aí nós fizemos a caminhada, e tal. Chegamos na porta. E aí eu fui. A hora que eu observei a porta, a porta tava encostada. Né? Eu falei, vamos verificar, né? Isso tem que tá errado, né? A porta tinha que tá fechada, né? Se ela tá encostada, alguma coisa tá errada. E eu fui pra pegar na maçaneta. Só que... Quando nós fizemos o alinhamento na porta, já o meu policial, já o... Acho que foi o Arantes, o subtenente Arantes, tava comido de canga, e já ganhou a janela. A janela tava aberta. Aí eu fui pra pegar na porra da maçaneta da porta. A hora que eu fui pegar, ele deu um... Tira a mão, comandante. Eu... O que que foi? Tinha a porra de um fio ligado. Na maçaneta da porra da porta. Que animal sai de casa, né? Bota um fio de energia ligado na tomada, com som no último volume. Aí eu peguei e empurrei, né? O coturno tem o isolamento natural. Empurrei a porta, consegui desconectar o fio que tava conectado à maçaneta e abaixei o som. Tá. Aí fizemos uma varredura na residência, aí achamos algumas vestes molhadas. E aí a gente até mandou pro pessoal que tava no ponto de inteligência pra verificar e realmente batia algumas vestes com as vestes, as primeiras vestes que ele havia vestido. Aproximado dele. É, aproximado dele. E... Essa residência, não morava em ninguém. Não morava em ninguém. Então, é onde eu falo. Quem tava dormindo no mato, e aí eu falo pra você com certeza, eram só os polícias. Dormir, não. Passando a noite no mato, eram só os polícias. O Lázaro tava dormindo em alguma casa. Até porque... E se alimentando. E se alimentando, cara. Então, tipo, tanto é que quando é percebido esse outro buraco que tava na casa desse senhor lá, né? Eu não sei como é que tá o andamento disso aí. Não vou entrar no mérito disso aí. Mas, pouco tempo depois, caiu, né? Eu cheguei pela manhã e falei pro... Pra dois policiais. Falei, ó. Vai em determinado ponto e vê como é que tá. Porque que nós... O que que nós fazíamos? Quando nós identificávamos algum rastro do Lázaro, nós íamos lá e apagava. A gente ia lá e apagava. E aí, justamente, pra que se houvesse outro, né? A gente... Saberia. Saberia que ele passou ali. Passou. E aí, nesse momento, a gente já identificou, já de imediato, que ele tinha passado ali. Aí eles vieram correndo e falaram, ó, tem a pegada dele aqui, só que o bicho é safo, né? Ele pegava... Ele passou por lá, só que quando foi pra pisar na areia, ele pisou pra cá, pisou pra cá e pisou pra cá. Então, tipo assim, podia estar nessa direção, nessa direção, nessa direção. Ele sempre fazia isso. Quando tu falou o negócio do fio, desencapado lá, ele ia passando, ia deixando... Ele ia deixando as paradinhas ali, é. Assim, de certa forma, queria que soubesse que tava ali. Ó, passei por aqui e deixei uma armadilhazinha aqui. Sim. Tanto é que ele... Nesse momento que a gente fica na residência, ele... Ele roubou alguns ovos lá, porque não tinha ninguém na região e depois a gente encontrou um monte de ovo e logo do lado do ovo tinha um cagaço lá e tinha cagado lá também. É bem próximo a gente. Aí, como... O que que acontecia? O acesso do rio, ele era bem... Pelo rio era bem mais fácil, mais perto, né? De você chegar a determinado lugar do que... Um exemplo, se eu quisesse chegar num ponto do rio de onde eu tava, que era, vamos supor, 5km, eu tinha... Se eu fosse de carro, eu tinha que andar 20, passando por fora. Então, o rio sempre era mais perto. Sim. Tá. E aí, nós fizemos um lance nesse décimo dia lá e... Nós achamos algumas passadas já em direção à casa da... Da ex-soga, né? E aí foi onde que eu falei pros caras. Foi, brother, ele tá no desespero, né? E ele tá procurando sair daqui, né? E a gente tem que mudar a estratégia. E beleza. Nessa... Do décimo... Do décimo primeiro dia pro... Do décimo dia pro décimo primeiro era por volta das... Acho que das 10 horas da noite. Ou 11 horas da noite. Foi quando o... A polícia civil, né? Foi tentar abordar ele na casa da ex-soga. E aí... Nesse momento, ele verbalizou, falou que se caísse pra dentro ele ia jogar pra cima e ia atirar na cabeça, né, pai? Beleza. E aí, essa informação já chegou pra nós. Eu já tinha feito a leitura. Falei, cara... Esse cara realmente subiu e ele tá lá. Não é informação errada, não. Isso aí bateu. E nós já fomos pra região. Tá. A nossa equipe, como tava presente 24 horas no mato, forçamos ele a sair do buraco. Entendeu? Ele foi forçado de alguma maneira a sair do buraco e se expor. Porque a partir do momento que ele ia pro rio, ele usava o rio pra quê? Pra fuga. Quando ele não tava em fuga, ele procurava o mato e logo em seguida morro. E ao cair da noite, começava a fazer frio e procurava um buraco pra ele passar a noite, né? E aí vai... Acontece outra parada sinistra. Em determinado momento, chegou a informação que o Lázio tinha sido... uma câmera até circulou isso aí que ele tinha visto passando em determinado local. Acho que por volta das 6 horas da manhã e tal. Aí eu peguei, falei assim, porra, se ele passou 6 horas da manhã ali e se ele tá de boa, porque mostra ele andando de boa, né? Não sei se você viu essa imagem aí. Então ele deve estar andando a média de 1 km por hora, né? Pelo que a gente já... já estudou ele, né? Na tranquilidade, ele deve estar andando 1 km por hora aí que ele para, observa, pá. Ele é bem sossegado quando ele não tá em fuga. Aí eu peguei e pedi pro meu policial abrir o mapa, né? No Google Maps lá. E nós fizemos lá. Eu peguei e fiz meu cálculo lá. Não falei com ninguém, não. Falei assim, cara, pela tomada de direção dele aqui, ele vai estar indo pra cá e tal. E fiz meus cálculos ali e fiquei calado. Aí passa um pouquinho, pai. A força-tarefa que tinha tomado aquela região ali onde a sogra morava, a ex-sogra dele, pegou uma direção, né? Num flanco dessa mata. E aí foram as três aeronaves. E naquele momento eu decidi pegar a direção contrária. Pelos cálculos que eu fiz. Falei, cara, ele vai te simular, ele não vai pra cá. Entendeu? Ele vai tentar enganar a polícia de alguma maneira aqui, porque sabe que... Pelos cálculos que você fez, pela tua vivência, tu viu três pegadas em três direções várias vezes, tu viu a casa com o filho desencapado. Tinha vivenciado essa porra o tempo todo dentro do mato. Tu tava, meu irmão. O filho e o cheiro do cara tava próximo. Tava vivenciando aquilo ali. Eu tava com o cheiro do lado. Por quê? Essa porra. Eu tava com o cheiro do lado até de propriedade mesmo, porque nós não tínhamos tomando banho direito, o fardamento era o mesmo. Tanto é que... Chego do bicho. Em um determinado momento, nós... Antes, né, a gente trombou com a situação onde a gente pegou uma passada dele, eu pedi apoio do Canil, né? Tá? Nós tava na Paz Gerona, tal. E aí, peguei... A hora que eu decidi, né, a direção que a gente iria tomar, falei, vamos marjar 5KM pra direita aqui. A hora que nós chegamos em determinado ponto, a gente vai entrar, vai cortar os fios ali. Vamos entrar pra dentro do mato, vamos cair pra dentro, até onde o veículo dá pra ir, né? E... E vamos entrar dentro da mata e esperar o bicho. Porque de alguma forma ou de outro, pra lá ele não vai, né? E eles, de alguma forma ou de outro, vai tocar pra nós. A hora que eu falei isso, fechei a boca, passa por referência meu. Com oito viaturas, passa em direção a esse outro ponto. Aí, um policial que sempre trabalhou comigo, o Rony Eder, foi banco traseiro meu na Rotam, né? Virou pra mim e falou assim, ó, chefe, oficial tal tá indo pra lá, só tá indo pra cá, só tá maluco. É. Eu falei assim, vocês estão acompanhando ele ou eu desde o início da operação? Porque se for ele, vocês já podem ir atrás aí. E aí eu peguei em direção a esse rio, já com aquela dúvida no coração, tipo assim, pra mim ficar mais sozinho mesmo, pra mim fazer um análise de cenário, Tava ouvindo as aeronaves, tudo lá na puta que pariu e tal. Falei, caralho, será que eu tô certo, mano? E fui descendo. Aí, o policial foi e falou assim pra mim, acho que ele pensou que eu ia passar de um ponto pro outro, né? Ele falou assim, chefe, o que que você vai fazer aí? O Lázaro nem aí tá. Eu falei, caralho, irmão, é tudo que eu precisava agora pra motivar. Eu tô sempre, comecei a dormir e já tô com a dúvida no coração aqui, o cara, o cara da minha vivência, de várias ocorrências, já confrontou, confrontou meio mundo de gente comigo, fala uma porra dessa, eu falei, caralho, irmão. Aí eu olhei pra ele, eu não falei nada. Aí, eu desci esse rio, cara, e a água dava no joelho, né? E ali eu conversei com Deus naquele momento, cara, na moral mesmo. Eu virei, peguei, enchi as duas mãos de água ali, passei no rosto e falei, qual que é o propósito? Então, trocou ideia, papo reto com Deus, né? Falei, qual que é o propósito se o senhor trouxer o quê? Se o senhor me trouxe aqui pra me desonrar, me desonrar, né? Até porque, é, eu não tinha nenhum motivo de estar lá, cara, né? Assim, a gente foi no voluntariado e pelo sangue de polícia mesmo pra ajudar os camaradas, né? Porque a gente sabia da covardia que, que tava sendo explicitado em nível de Brasil, né? Com relação às polícias que estavam envolvidas ali, né? Saí do rio e voltei. E isso aí minutos antes, né? É, aí nós já tamo na contagem regressiva, cara. Aí nós já tamo na contagem regressiva e quando eu me voltei pra eles e eu acho que andei uns uns cinco metros, eu saí do rio, né? aí um policial veio correndo em minha direção. O chefe, acho que eu vi um vulto ali. Falei, vulto aonde, mano? Aí ele, ali, chefe, ali perto que os bambuzal ali. E lá tinha umas porras uns bambus, uns bambus, irmão, porque o cara entrou no bambu, você não vê mais. É uns bambuzinho, saco? Na beirada do rio. E aí, o que acontece? Eu tinha traçado a seguinte estratégia com os meus policiais e partindo do meu ponto de vista, né? Assim, toda vez que você está tomando um tiro, né? Você procura omisear, né? Você procura um abrigo, né? Pra depois você ver a possibilidade de reação, né? E como o Lázaro, ele sempre tinha tido a mesma forma de agir, né? Ele verbalizava quando ele percebia de alguma forma que ele estava em uma possível captura naquele momento, e verbalizava, atirava e vazava, né? Pelo rio. Então, a gente já estávamos preparados pra esse comportamento. E isso já tinha acontecido algumas vezes com outras equipes? Já tinha acontecido algumas vezes com as outras equipes, né? Já tinha acontecido isso no momento lá com a polícia da PM2, já tinha acontecido isso lá com o pessoal do Canil, a noite anterior, né? A noite anterior, tanto com a polícia civil, tanto com o COD, e aí eu peguei e falei pros caras, falei, irmão, seguinte, a polícia, ela pulsa mais alto no meu sangue, cara, tá entendendo? E esse marginal não vai desmoralizar minha instituição, não. então independente de estar tomando tiro, eu vou pra cima, eu vou pra cima do bicho, porque ou ele vai se entregar e nós vamos levar ele e vamos apresentar ele, ou ele vai embora, pai, ele vai embora. Eu já sabia que ele ia verbalizar, ia entrar no confronto e ia vazar. É. E não daria tempo. Não daria tempo. E aí a gente iria perder ele novamente. Entendeu? Então, a única forma da gente ganhar dele com esse modus operandi era a gente antecipar esse momento, né? Sim. Entre a verbalização e os disparos, né? E aí eu falo pra você que é onde Deus mais uma vez nos protegeu, né? Porque o besouro passou. O besouro passou na nossa direção e mesmo assim nós avançamos, né? Quando eu falei isso pros meus peixes... E na mata com pouco abrigo ou quase nenhum abrigo. Era mata fechada. O negro falou que foi aeronave, o negro falou que foi quando ele saiu pra aberto, porra nenhuma, ele tava dentro do mato, né? E aí o que acontece? Quando o ex-policial me falou que tinha visto aquele vulto e antes a gente já tinha brifado nesse sentido, né? Eu falei, cara, eu, eu vou fazer dessa forma. Não obrigo nenhum dos senhores fazerem dessa forma. Até porque é, o nosso juramento é com o sacrifício da própria vida, mas existe toda uma emaranhada de técnicas, né? Pra que a gente possa minimizar a possibilidade de vir a óbito aí. Quando nós fomos abrindo em Leque, uma aeronave do... Não sei se foi do Saeg, uma aeronave, uma aeronave passou, ela tava indo abastecer, depois eu descobri que ela tava indo abastecer em Brasília. ela passou bem em cima da aranha de nós. Quando ela passou, ela chamou atenção dele. Foi o momento que nós progredimos no terreno. Quando ele percebeu, a gente já tava já em Leque, subindo em direção a ele. Ele já, ele já tinha corrido pra esse arbusto, né? Ele tinha saído do... desse... Bambuzal. e corrido pra uma área de arbustos, assim, de árvores, mas fechado também. E aí, pá, irmão, ele já verbalizou da mesma forma. Aí eu falei, caralho, irmão, aqui não, bicho, aqui... seu destino já tá traçado. Se você jogar pra cima eu pensando, né? Vai morrer. Não tem conversa, né? Você já fez muita desgraça no mundo, né? A gente tem que cessar isso. A gente tá aqui, como se diz, né? Somos anjos de espada na terra, né, pai? Nós tava ali pra cumprir um desiderato e o desiderato... A minha missão, igual eu falo, eu não tenho prazer em tirar a vida de ladrão nenhum, né? Eu não tenho nada contra o ladrão, a opção é dele, né? A opção... O caminho, a caminhada é dele. Mas a minha missão, eu vou cumprir. E eu vou cumprir da maneira com o propósito que eu fui chamado pra... Dentro da minha missão, a gente vai cumprir. E nós avançamos. Quando a aeronave passou, ele percebeu a nossa presença. Aí é a mesma historinha de sempre. Que a gente já esperava. Não vem não o que eu vou atirar na cabeça. E como ele viu nós avançando... E ele verbalizou isso com vocês também? E ele verbalizou da mesma forma. E aí, pá, 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 abriu fogo, né? Ele tava com a PT, né? E ele tava com o revólver também. Ele já abriu fogo e ficou ali no meio daquelas árvores, né? E a gente tomando tiro e não sabia. E aí, a gente abriu o leque e começou a disparar em direção a ele. Direção a ele, não. Em direção àquela moita que a gente tava levantindo, né? E fomos progredindo. Em determinado momento, a gente percebeu que a tocada de disparo mudou. já não era... Tava mais cadenciado. Não era pistola, era revolta. Sim. E aí, a gente continuou progredindo. Em determinado momento, cessou a agressão. E aí, nós já aproximamos, né? Aproximou ali e tal. Na hora que já olhamos, era o bicho. Ele tava caído, né? Ele caiu nessa direção, assim, do lado do mato. E... Quando ele... Eu já visualizei ele. Ele tava com um TFM da polícia do Distrito Federal. Ele tava com a vestimenta da... da PM de educação física, né? O agasalho. Falei, caralho, rapaz. O cara... O filho da puta ainda tava querendo se passar por polícia, né? Porque eu acredito que no entendimento dele ele falou assim, tá cheio de polícia aí, né? Se alguém me ver, vai pensar que eu sou da... da P2, né? Essa porra aí. Aí, um policial já foi lá, desarmou ele. Aí, já mandei descer a Pagerona, né? E nós não tínhamos... Nós não tínhamos sinal de telefone. Não tinha porra nenhuma. Aí, eu falei, caralho, irmão. Não dá pra acionar socorro. Vamos meter esse cara aqui, né? No... na viatura e vamos descer com ele lá pro ponto base, né? E nós tava dentro do mato. O mato tá fechado e o caralho e tal. Aí, com muita dificuldade, a gente conseguiu descer a... a Pagerona até determinado ponto. E aí, nós fomos rastar nele, né? Fomos levando nele até chegar na Pagerona, metemos na Pagerona e já saímos do local. Como... foi até engraçado que o... eu tava sem sinal de internet o tempo todinho, né? E nesse momento que ele teve esse avanço, foi o único momento que eu comecei a ter sinal de internet e aí eu pedi pra uma autoridade lá me colocar no grupo, né? Da operação, né? Foi no último dia que eu entrei no grupo da operação. Aí, muitos falaram assim, ah, ele chegou agora, ele tá com informação privilegiada, né? Porque só me viram naquela hora, né? Porra, aí eu fui, lancei. Mandou o áudio. Mandei o áudio que circulou aí essa porra desse áudio. Muito obrigado. Tava quase morrendo, cansado do caralho e tal. Aí eu peguei e mandei o áudio. Senhores, acabamos de confrontar um indivíduo aqui, possivelmente ao lado, né? Tamo encaminhando pra socorro, prepara aí. Atenção, senhores. As equipes que estiverem deslocando aí atrás, o Lázaro, retraí pra base aí. Tivemos o confronto nesse momento com o indivíduo aqui, possivelmente é o Lázaro. Tamo encaminhando ele aí pro ponto base, pra socorro. Parabéns a todas as polícias empenhadas na busca desse sujeito. Deixamos mais uma vez a nossa marca. Boa! 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 Aí, pra receber o bicho, né? Aí, muitos depois falaram, será que era verdade? Será que não? E tal. Porque eu tinha que acabar de entrar no grupo, né? E aí, aí nós descendo lá. Aí chegamos lá em girassol, cara. E já tava a viatura do bombeiro, já desembarcamos ele. Já encaminhamos ele pro bombeiro. e já... E aí, já... A partir dali, o senhor já sabe da história, né? Que foi aquele clamor público todo. O... Parecia a final de Copa do Mundo, né? É... Antes de nós chegarmos, né? Eu informei as autoridades, né? Dentre elas, o governador, né? Que de imediato, ele... A primeira coisa que ele perguntou pra mim é se a equipe tava bem, né? Estava todo mundo bem e tal. Porque ele já tinha baleado polícia, já tinha feito a porra toda, né? E... Eu falei, não, tá todo mundo bem, chefe. Assim, por que que eu liguei pro governador? Porque eu tenho essa ligação direta, funcionalmente falando, né? Sim. Eu não sei como é que tá isso, não sei nem se você pode falar, mas... Foi o quê? Foi dois tiros? Três tiros? Rapaz, foi uma pá de tira, hein? Porque, como não tá no visual, é... Assim, a gente pode falar porque é público, né? Cara, foram 135 disparos, né? 135 disparos? 135 disparos entre 9mm e 5,5mm, né? Mas, mas assim... É um 5, né? A equipe, todo mundo confrontando, todo mundo querendo. Todo mundo confrontando, ninguém... Ele tava no arbusto, não tava no visual, né? Até essa agressão. É... Muitos doutores, né? Em direitos humanos aí, questionam, né? Agora eu quero ver o sujeito pisar no terreno, confrontar com o indivíduo, com o histórico do lado, onde você tá levando tiro, você não tá visualizando, ele tá atirando em você, você tá progredindo, o Estado te deu condições e preparo pra você combater com ele, superiormente falando, né? Então, falar, ah, uso proporcional da força, ah, houve abuso, porra nenhuma, rapaz. Você tava lá no terreno, você sabe o que aconteceu lá? Você sabe qual foi as condições? Né? Ele tinha que estar, ele tinha que escrever uma carta falando, cara, parabéns, porque nenhum policial foi baleado, entendeu? E foi ali, foi, ele foi literalmente peneirado, né? Porque as condições visuais nossas ali não, não dava pra perceber, não foi perceber só quando a gente avançou mesmo e viu o bicho deitado, né?